Olha o São Paulo pela esquerda, com o Edilson fazendo essa jogada, pra Belete, boa, bola aberta na esquerda pra Serginho no cruzamento, França, gol do São Paulo, no erro de posicionamento da defesa do Curitiba, ficou sozinho, França, 3 marcando o meio, Rubens Júnior chegou atrasado, e o Curitiba tá perdendo por 1 a 0, olha a bola lançada, tem que marcar o Serginho, levou, bateu cruzado, bateu pra fora com o França, chegando atrasado nesse lance, tem que marcar o Serginho, olha o Curitiba chegando pela direita, João Santos, ergueu no meio, Simval, de cabeça, arrumou outra bola pro meio, saiu o goleiro, houve a falta do goleiro, atingido o goleiro do São Paulo, você vê de novo, na subida da bola, pegou no meio do goleiro Rogério, olha o João Santos, tá barbarizando com o jogo, tocou pro Sandoval, olha o gol, gol do Curitiba, Sandoval, na jogada de João Santos, que jogada do João Santos, de calcanhar, explode o Conto Pereira, lotado, olha o João Santos, que habilidade, Curitiba 1 a 1, o gol de Sandoval, o São Paulo sai de trás, olha a recuperação de bola de Rubens Júnior, meteu pro meio, o João Santos tá barbarizando, destruiu, entrou batendo e bateu pra fora, arrumou o Paraguai e mandou bala, a bola foi pra Liga de Fundo, o Curitiba chegando pela direita, com o Márcio Goiano saindo um pouco mais pela direita pra fazer a jogada, olha o Simval, arrumou na direita, no bate e rebate, João Santos errou na bola, Simval, na dividida, chutou, explodiu em cima da defesa, olha a chegada de trás do Estrui, driblou o zagueiro, vai bater, golaço, gol do Curitiba, Estrui, o Paraguai, uma bomba no canto direito de Rogério, veja outra vez, Estrui com curva pra dentro e tudo, olha o Curitiba chegando de novo, tá levando pra esquerda, Luiz Carlos, viu e arrumou, arrumou e bateu pra defesa de Rogério, veja outra vez, com o estilo goleiro do São Paulo, olha o São Paulo chegando pela esquerda, é sempre a melhor opção, Serginho no cruzamento, esperta a defesa, a coxa toca pra esse canteio, tá certo pra evitar o cabeceio, olha como o Curitiba briga pela bola, tá levando pelo meio, tocou pra chegada de Macedo, olha o gol, pênalti, é penalidade máxima marcada por Cidraque Marinho dos Santos, bem marcada, foi pênalti sim, Macedo ia arrematando o jogador do São Paulo, chegou colocando o pé, Gelson Marese, tá autorizado, partiu, defendeu Rogério, olha o rebote no meio, tira a defesa do São Paulo, olha a falta cobrada de cabeça, Rogério faz a defesa, outra vez você vê a defesa do goleiro Rogério, o Curitiba leva a vantagem de ter um homem a mais, olha a jogada pra direita, vai levar pra bater Márcio Goiano em cima do goleiro Pato Branquense Rogério. O São Paulo tem pressa, tá perdendo o jogo por 2x1, tem um homem a menos em campo. Lançamento na frente do capitão, apita o árbitro, explode de alegria, aí galera, a coxa, o Curitiba abutuou o São Paulo. Com a vitória o Curitiba chega aos 35 pontos e garante a classificação, faltando 4 rodadas para o final desta primeira fase. Deu com vontade naquela bola. Exatamente, numa jogada, veio trabalhar pra nossa equipe, o João Santos teve a felicidade de tocar o calcanhar pra mim e eu mais ainda pra concluir. Se dá pouco destaque quando uma equipe fica com 10, aí está a diferença. Curitiba é uma boa equipe, é uma boa equipe, é merecedora de uma vitória, mas nós ficamos com 10, com 10 é impossível. Primeiro tempo a gente foi surpreendido, embora que já conhecemos a jogada, mas mais surpreendido pela jogada do Serginho e Fábio Aurelio pela esquerda. Mas no segundo tempo nós corrigimos, nós temos bom aproveitamento fora. A Curitiba não estava com um bom aproveitamento em casa. Hoje já estamos com um bom aproveitamento dentro de casa também, e isso dá moral, dá confiança e dá um estímulo para a torcida vir aqui e apoiar o time.